A chuva intensa dos últimos dias, a gente tem acompanhado, tem causado estragos em toda a nossa região, principalmente também na região oeste do estado. Provocou aí dois deslizamentos de terra e quedas aí de muros também, hoje pela manhã, lá em Presidente Prudente. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo, Henrique Souza já tá aqui com a gente, tem mais detalhes também. Bem amigo, boa tarde pra você, bom trabalho, me conta como que tá a situação hoje por aí. Fale desses estragos também, tá chovendo, a chuva deu uma trégua, como que tá a situação aí em Prudente. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Josi, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Desde o início desta semana, a Defesa Civil tem trabalhado intensivamente nas ruas de Presidente Prudente para contabilizar os estragos causados pela chuva e também atender a população mais necessitada. Como a gente já noticiou, no fim da tarde da última segunda-feira, houve uma chuva forte aqui na cidade que trouxe vários estragos. Casas ficaram destelhadas, árvores caíram, carros foram levados pela força da água, o Parque do Povo virou um rio e até mesmo o muro de uma escola não resistiu e acabou cedendo. Ontem pela manhã e também durante a tarde, a chuva tinha dado uma trégua, mas voltou a chover ontem à noite e permanece chovendo até este momento. Hoje pela manhã, a Defesa Civil teve que atender duas ocorrências de deslizamento de terra com queda de muro em duas casas localizadas nos bairros Chácaras Marisa e também Jardim das Flores. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos. A previsão é de chuva aqui em Presidente Prudente até a próxima sexta-feira, podendo cair aí cerca de 120 milímetros de água. A orientação é para que a população que esteja nessas áreas de risco busque abrigo em locais mais seguros e avise imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199 para que esses profissionais possam visitar esses imóveis e verificar as condições estruturais dessas casas e também estabelecimentos comerciais, garantindo assim a segurança desses moradores e da população que reside próxima ao local. Então, Josi, a chuva permanece, todos devem estar em alerta aí para evitar transtornos, prejuízos e até mesmo riscos à vida, né? É isso mesmo, Henrique. Obrigada pelas suas informações. Só vou destacar aqui mais uma vez o telefone que você falou da Defesa Civil, aí em Presidente Prudente, que é o 199. Então, atenção morador, está com problema aí na sua casa, no seu comércio, na sua residência. Entra em contato aí com a Defesa Civil, que eles podem também ajudá-los aí da melhor maneira possível. Henrique falando ao vivo com a gente lá de Presidente Prudente. Amigo, beijo para você, tá? Obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada.